Então, bora lá, chegou o momento mais esperado dos últimos meses, que é o final se tudo der certo, que vai dar a nossa forjada, o Tier 4 da Falcon Andy, pra gente transferir ele já agora na sequência também, pra o Andy Tier 3, novamente energias positivas aí. Meu Deus, 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 nossa senhora, velho. Sim, uma dúvida apretejada aqui, na moral, de sensação esquisita, de boa e ruim ao mesmo tempo. E agora chegou o momento mais esperado, que aqui não tem tanta emoção, porque não pode falhar, é verdade, mas é o momento de transferir o Tier 4, pra o Andy, Miss, Tier 3 e finalizamos mais uma saga com sucesso. É nóis a galera que acompanhou aí, tamo junto demais. Seu capão. Seu capão. Abertura Filha da p***, velho, tá lá Ai, caralho O sangue de Jesus tem poder O dobro No, nie wiem, masz coś głodo? Nie wiem, na razie nie jestem głodo Kurwa, dedka! hahaha 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 Beleza, são demos Aí eu levo pro caioso, vai com calma Vai batendo GSB, bate GSB galera Ai ai Você doeu, o demo tá entre mim Tá entre mim ainda não Ah, mata o demo, mata o demo Pega o demo Peguei o demo Pega o tempo Pega o tempo Tem muito demo em mim, você tem que Morrer Fudeu no bloco Me morri, marico Sim Tem um lugar aqui No mercado é um Que é? Não tá o meu preço Pega o tempo Nossa, eu vou tomar Ai Não, não, não Vai pelo outro lado Nossa, eu vou tomar Tomei Ah, meu Não, tomei, tomei, tomei Morri Ouviu? Ó Mas a outra vez que eu passei aí foi de boa mano Tomei 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 Gente do céu, o que foi isso, hein? Escapulir da morte! No dia seguinte, o Freezy foi suspeita de hack, brosito, suspeita de hacker, na minha conta, foi isso, Freezy, não é TC, não. Você mesmo, tá curtindo o vídeo? Se inscreve aí no canal então, acima o tininho pra não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto! Salve, meus queridos! Pausando o vídeo um pouquinho só pra passar pra vocês uma situação que tá acontecendo com o nosso amigo Duque. Ele fez uma vaquinha porque ele precisa de uma cirurgia devido a diabetes dele, um risco bem pesado. Cara, até risco de vida aí. Nessa cirurgia da arrecadação, ela reduz o tempo de recuperação que na cirurgia do SUS poderia levar até nove meses. Essa cirurgia privada leva em média um tempo de recuperação de uma semana, é muita coisa, tá? Pra quem tiver interesse, quem quiser ajudar, clica aí no primeiro link. Qualquer valor já ajuda muito tentar fazer a diferença e ajudar quem realmente tá precisando, beleza? Então é isso, recado dado e bora pro vídeo! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Mentira, eu passei pela box. Um, dois, três! Eita, porra! Não, você morri! Eu morri, eu ia abrir a bater. Que que tá acontecendo? Tá batendo cartinha aqui na... Nas porra, não, mano. Caralho, tomei aqui como morri, viada. Não sei o que aconteceu, não, viada. Porra! Eu morri aqui, sei lá como, viada. Ah, mano, entrei sem querer no portal e morri, velho. Bota fé? Fui falar, chate on. Nossa, não acredito, mano. Sério, juro por Deus. Essa gente inventa cada coisa? Não, 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 não. Salve, meus queridos! Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo muito importante. Venha conhecer também o Ferumbrinhaote, o maior e melhor servidor tibia da atualidade. É isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!